A Cátia traz um batom para tu lhe pôres e dá E depois de um beijinho e de se rir, ainda te diz Cátia, beijinhos, gosto de ti Cátia, beijinhos, a tua nova amiga que gosta muito de ti Da Concentra E depois de um beijinho e de se rir, ainda te diz